E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Fim de semana de muito sol. Frente fria foi embora, dá lugar ao ar frio que chega do sol do país. Baixas temperaturas já geou no final da madrugada lá na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense. Temperaturas baixas em todo o estado de São Paulo. O primeiro frio do ano maior neste outono ainda vão ter outros pela frente. E no inverno também teremos temperaturas baixas congeadas em pontos do estado de São Paulo. Principalmente na Serra da Mantiqueira e no Vale do Ribeira. Baixas temperaturas agasalhos durante a noite e a madrugada, durante o dia tirando agasalho, porque temperaturas vão ficar até agradáveis por volta dos 23, 24 graus no litoral. Na capital 22, 23. No interior 22 a 24 graus. Noites frias, mas dias bonitos pela frente em todo o estado de São Paulo. Aproveitamento, hein? Com o sol. Não esqueça o protetor solar. Um abraço a todos. Homem do tempo.